Fábio dirigia a carreta que tombou e foi parar no acostamento. Um caminhão baú na minha frente, ele freou bruscamente. Aí quando eu consegui tirar da traseira dele, para eu não ter uma colisão traseira, eu passei pela faixa de via rápida, só que como foi uma ultrapassagem meia rápida, eu não consegui segurar. O acidente foi na BR-040 em Santos Dumont. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em apenas 30 minutos, toda a carga foi saqueada. Não lembro quanto tempo levou a ambulância também, eu perdi um pouco de sentido na hora. Quando eu vi, acho que não levou meia hora não, o pessoal deixou levar toda a carga embora. Mais de 3 mil pessoas chegaram aqui, invadiram, com o maior para-brisa também, com a marreta aí, levaram toda a carga embora. Até alguns pertences, graças a Deus, são o senhor que mora aqui do lado, ele pegou meus pertences, guardou para mim, né? A carga estava avaliada em 84 mil reais. Os produtos eram levados do Mato Grosso para o Rio de Janeiro. Foram saqueados mais de 35 mil frascos de óleo de soja, prática que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é crime. Crime de furto, né? Só que tem que se chegar em tempo e tem que ter gente efetiva com capacidade para imobilizar os infratores, né? Mas hoje não teve jeito. Foi muita gente que carregou. Não demorou muito tempo, não. Não tinha como, não teve como a gente chegar em tempo, não. A polícia alerta para o trecho da BR-040 que passa por Santos Dumont, que tem um alto índice de acidentes. Aqui você vê uma marca de arrastamento depois do tombamento de algo em torno de 23 a 25 metros. O trecho é sinuoso e tem que manter uma velocidade compatível com o trecho.